Corre, paçoca, corre! Olha o nosso arsenalzinho que temos pra hoje, disponível, hein? Tá em disponibilidade. Quero ver como tá no céu de um domingão de dia das mães por aqui na laje. A paçoquinha já subiu, o sol tá de rachar o coco, mas o vento tá ao contrário. Eita, quase que eu caí. Tem pipa? Bicho, gente. Tem sim, ô louca! Tem até xepa, vai cair aqui, viada! Aí, ó! Ó o vermelhinho e o pipinha. Ó o pipinha vermelhinho aí, ó. Nossa! Ih, o Derek tá no alto, e aí, Derek? Tá suave? Vou subir, tá de baratinha, pela ação, hein? É, ele fica... Ó o louco! Tô vendo que tem cruzo lá atrás, já já vem mandado. Oi, tudo bem? Temos companhia. Tá suave? Manda um salve aí. Já vem. Tamo junto. Já, já tem xepa por aqui. E eu vou lá no meu carro buscar meus pipa. Mano, passou dois pipa já, passou a laga assim, ó. Eu tava arrumando a raia dele e vendeu pra parar. Ah, mentira, mano! Meu pipa tá no carro, vou ter que descer pra pegar. Vamos lá pegar o pipa, paçoca! Minhas pipas estão todas no carro. E o vento tá fortão, mano. Puta merda! E disse que passou dois pipa aqui. Será que nenhum caiu? É, aparentemente não. Deve ter passado. Hé, não mostra não, hein? Fica esperta. Fardinha tá colocando a câmera. Sai daí, paçoca! Molhou um pouco a peão. Soltou, mano. Obrigada pela ajuda. E ainda tava molhado. E aí, paçoca? Vai empinar que pipa hoje. É, mano. Ó, comendo não tem... Eita! Gente, o povo tá coadindo a cabeça. Olha aí, ó, pai. Tá descendo, né, pai? Gente! E o paçoca babou na minha pipa, mano. Ele lambeu, ó. Ficou bonito, meu céu, né? Ficou. Nossa, estamos aí. Olha aí. O povo subiu. Louco. Ixi, parece que ele já tá indo pro pai. Ele já chegou. Caraca, ele deve ser gigante. Então, pai, cuidado. Cuidado que eu poderia pegar seu estirantinho aí. Mas... vai lá lá no dele, foda. Ele não se amou não, hein, foda. Vai, 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 vai. Ele largou, Ninho. Ele largou. Cortou! Isso que eu chamo de helo, hein? Begoza Acredita, e a rapaz já tá no alto nesse meio Caraca Ah, tamo de flechinha na rede Tamo de flechinha pequenininha Tamo junto aí Eita, já tá descendo O cara tá doido, hein? Ah, mentira Desculpa Ah, mentira Desculpa Ah Ah Desculpa Desculpa O pão do pai tava mó bom Eu não vi É que a rapaz entrou na linha Eu fui pro outro lado Não, você não acredita Eu já tava vendo o cara Vou cortar ele pra brincar Nossa Tem que virar a mão Rapaz, não é possível Não é, amor Que bom que eu quase não gravei Não é possível, né? Que bom, Fábio, que eu quase não gravei Imagina se eu tivesse cortado Hoje ele tá com o pipo Então, que eu tô entrando Ele não caiu Estraguei a vidinha do pipão Que é capaz de colocar Bota do pipão, pai Você acha que a vida do pai tá ruim Mas imagina do pipão Que acabou de colocar Vai rolar a roupa Tomando o relo do cara Não vira, não O cara gosta de você E pôr o pipão O pai corta ainda Não, eu vou pôr o pipão Porque se tá filmando Não vai dar mal Ih, ele vai tirar Os dois vão colocar a frechinha Frechinha, frechinha Eita, Fábio Tá tendo uma alguerrinha ali embaixo, hein? Tá vendo, Fábio? Mas tá tendo uma alguerra ali, hein? Vamos ver Não cabe alguerrinha, hein? Você quase caiu no piscina Agora vamos aguardar alguém subir, né, Fábio? Porque aquele cara atirou do mal Vamos aguardar Que eu quero me enganar desse cara aí, ó Acho que ele tá ali, ó Esse aí tá ferrado Vocês vão ver Eu sumei Ó o peixinho, hein? Vai cair aqui, hein? A charinha, hein? Ô, subiu o pipão ali também Onde o pai tinha cortado Tem minha, não? É muito corta É, mas não dá não É, no mesmo lugar É o mesmo cara Eita, o peixinho aí Tá Não, tem uma criança pra pegar Ah, pai, de novo Pô, mas eu não vi, pai Ai, me cortou O moleque vai pegar Tem um moleque ali Só que ele não tá vendo a linha A linha tá ali, ó Ah, vou tacar um Ó Tá ali Mas dá pra tacar um réu E se nós pegar antes do moleque Que eu perdi o meu pipão Pro meu pai agora Gente Tô correndo aqui Pra ver se eu consigo pegar Vem um peixinho avoado Cheio da linha E eu acabei de tomar Rela com o meu pai Peraí que, ó Gente, a linha tá ali no frio, ó Ih, dá a linha aí, rede Ela ia tentar jogar Peraí que eu vou pra aí Já jogou? Já Nem vi Olha aí A linha mais vai escapar Ela veio lá na rua Não, tá trazendo Cortou meu réu Mas onde que tá o pipa? Tá lá É o ponto A esquerda A linha tá aqui no Zé Se eu não tivesse cortado Minha linha Dá pra trazer Agora é sério, rede Já perdi duas pipas De bobeiro Tá na hora de levar Acesso disso daqui É que é muita informação Pra minha cabeça, hein Mas Bora soltar A flechinha do Coringa? Ah, é ali mesmo que caiu É que agora não dá pra ver Porque balançou Enquanto isso, vamos botar minha flechinha aqui Não dá pra darinha, pai, calma Não dá pra darinha, pai, calma Não dá pra darinha, pai, calma Parei, parei, rede Parei, rede Olha o nosso brinde Acredita People do papai Mais flechinha do curiga Sorte não, eu digo habilidade Pura sorte Oi, você veio me dar uma lambutinha? E agora, pai, troca a rabiola, você vai preferir muito mais Não, essa aqui vai ficar Mas isso aí é murcha Não, vai bem, filho Com o vento assim vai bem Eu tô até enrolando a minha pequenininha pra caramba desse pipa aí Caraca, ficou bonito mesmo, pai Olha isso Verdade Deve ter ido mandar busca lá atrás, né? Gente, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar a rabiola do pipa e botar na minha flechinha Pronto, resolvido Rei, o que você acha? Arraia flechinha do coringa com rabiola rosa, ia ficar bonitona Legal Gostou? Nossa, alguém mordeu o seu nariz Mordeu o seu nariz? Paçoca, você não é bonzinho? Meu Deus, esses dois é uma meleção Ai, tá bom, o senhor não vai em cima não, ó Nossa, pai, dá pra você entrar na mão dele Ali, ó, gente Ó Tudo pronto por aqui Resolvi improvisar pegando um tequinho da rabiola do pipa Que a gente já parou pra colocar na flechinha E vamo que vamo, hein? Ai, cuidado aí que eu vou subir aqui que eu sou meio atrapalhada Já entrei na solinha duas vezes e deu muito ruim pra gente Já desce no chão e marcha Aí, bota no Tracer Agora vai Agora vai Ela passou Joveu Mas eu ia pegar essa rabiola aí Vai, vai? Tá mais pra esquerda A gente tinha que ficar mais longe Pra achar O que se você descer, tipo, puxando pra mão dele? Nossa senhora E fazendo ela Já desce no chão Looking para a gente Não Escolhi Não D been A Gente, mas o que você puder A raia dele foi embora também Ixi, será que ele passou na minha linha? Foi bem aqui, ó Não entendi Ó, tem um peixinho ali, gente Que eu tô indo mandar a busca Tô só dando linha antes Pra ver no que dá, hein O vento parece que deu uma enfraquecida Agora Tô metendo linha assim na calma Lembrando que a nossa flechinha é do Coringa Você vai na mão dele? Não, acho que ele quer vir na minha mão, ó Só que linha, Rê Uhul Aparei, Eto Cortei a pareia Cortei a pareia Deixa rodar bastante Só no toque linha Você pegou essa? Não tá enrolando a calminha aqui Caraca, hoje eu já dou a fala, hein Cadinha falou que picotou, mano Tem a pareia do topo, mas já passou Que merda, Fã É, o vento aumentou bem agora Pelo menos não levou seu pipa É Cortei um, ué Tiramos aquela linhaca de só tomar relo Graças a Deus Olha que pipa linda, bem no som Que imagem Tadinha Tadinha Tadinha, ainda quer pegar aquele pipa que tá ali Como a gente tinha dito Vamos ver Acho que, não sei se dá certo não, Fã Acho que não dá certo Mas é Né, ficou muito difícil Tem que entrar lá, mano Chegou? Chegou perto Ah Tinha que tá com um pouco mais de linha É nesse ângulo, só que é um pouco mais de linha Corta a linha depois Tem que ter tido Momento Você tá descendo Muda pra rodar Oh, miséu A merda Vem embora! Elícioooooo! Tá maluco? Isso que eu chamo de lício! Vamos aposentar a nossa flechinha da sorte, que a gente cortou um e aparou pipa do papai Pra botar um pipão também, pra chamar mais atenção da galera Nossa, o cara tá no réu aqui, tá lá ainda, Paulo Olha lá, tá arrastando ainda, olha lá, ó O telhado, ó Nossa, tá mesmo? Tá arrastando a linha dele, pai Tomei mais vazio com ele Olha o outro ali, Paulo Não tá rabiola, minha gente? É bastante pra ficar lendo, viu, pai? Olha lá a foto que corta a minha vez Eu vou lá, pra direita a gente vai rolar Já era, só botar num alto Bota num alto Quem me corta? Eu vi esse vídeo de novo ontem Tô em vento, calhado Tô em vento, parra Tô em vento, parra Vai jogar linha o melhor Vai Apoa, porra Maravilha 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 Tamo no alto, Ed Maravilha 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 Nossa. Ó, o pai tá indo pela direitinha, vai puxar pra esquerda pra levantar esse amarelinho aí. Ó o vísel, ó o vísel, ó o vísel. Moscou, o cara que moscou já, já cortou, já era. Moscou levou. Não é possível, pai, continua. É isso que eu tô falando, pô. Não, não, continua, a gente se matando lá. Nossa, você tá alcançado já. Sabia que a gente ia moscada. Aí, tá descendo. Agora eu não tô entendendo mais nada, não sei como que tá esse cruze. Vai continuar, pô. Ah, pô. O quê? O pai tá rato hoje. Não me pegue, teu pô. Ele já cortou três vezes o mesmo cara. E a Rafa esperando um cruze aqui perto, na Fã. Fiquei aqui esperando um cruze, tô aqui até agora. Troquei a minha flechinha pelo pipão, mas... Parece que não fluiu muito, não. Que triste, né? Nem tirei muito o gel. Já é de noite. Restou apenas aquele raião no céu. E o balãozinho, né? E o balãozinho de fogo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aquele like que ajuda bastante, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Acredita, Fá. Vou tirar do outro, não consegui cruzar, não. Mas pelo menos o pai representa dessa luta. Acredita. E o céu tá lindo, hein? Ó. Domingo, dia das mãos. Será que tá míssil mesmo? Viu até? Ó. Meio ruim de enxergar pessoalmente, mas na câmera. Tá fio, baviada. É rápido, hein? Mais rápido que o avião. Mais rápido que o avião. Braço, ó o treino de braço. Então tá doido. Tá maluco! Na mão, gente? Eu pensei que você ia cortar a minha cabeça. Tchau. Deixa eu tirar uma foto, irmãos. Mãe, mãos! Mãe, mãos!